E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, mostrando a temporada nova, vim trazer mais itens novos que entrou pra vocês, trazer de como você vai fazer aí. A primeira tarefa que eu vou trazer aqui pra você, quer dizer, já trouxe todas as tarefas do tutorial dos otimizadores, mas eu vou mostrar pra vocês como vocês vão ativar um otimizador em partidas, tá? Mas se esse vídeo te ajudar, não esqueça de apoiar o Nalogia de Itens, tá? É muito importante o apoio de vocês, só tenho a agradecer a todo mundo que me apoia, tá? Deixa eu carregar aqui, é só você pôr a tag Coyote SP, você vai tá fazendo uma diferença tremenda pra mim. Então chegou esse item novo aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, veio tarefas, eu já até realizei, tem ele aqui, ó, em tarefas, tem aqui, você vê tarefas e otimizadores, você concluindo aí, ativando ele, você vai abrindo aqui, quer dizer, vai desbloqueando aqui nessa coleção. Então eu vou mostrar pra vocês como vocês vão ativar ele durante a partida, tá? Eu gravei agora há pouco, já até postei o vídeo pra vocês, completando todas as tarefas do tutorial otimizadores, e agora eu vou mostrar pra vocês como funciona pra você ativar ele. Aí, ó, apareceu de novo. Então, bem simples, aqui embaixo tá a opção 7, tá? Tá marcando ali, ó, você clica aqui, você escolhe, só você passar pra cima e pra baixo, você escolhe, e você quer ver qual que é, eu quero ativar esse daqui, ó, rifle, reciclador, tá? Arma, demunição, média, tem, achei. Então é só clicar. Já consegui mais um, então é dessa forma que você vai fazer, você vai jogando durante a partida, ele vai liberando, e você vai conseguindo aí pegar aí o desafio, beleza? Então aqui, ó, sobrevive a disponibilidade do otimizador, então é só você sobreviver mais um pouco e vai liberar mais um. Então vamos aguardando aí, tô numa partida só, tá? Não sei se tem como fazer em partida diferente, mas eu vou tentar sobreviver, ô motinha doido, sobreviver nessa daqui. Então, já liberou mais um, tá? Então, vai conforme você vai ficando na partida, vai liberando ele, tá? Então tá aqui a opção de novo, 7, tem 2 aqui pra mim ativar, vou ativar o de cima, tá? Beleza? Já, aí já fizemos mais um, e aqui eu queria mostrar pra vocês, tem a coleção, tá? Você vem aqui, otimizadores, tem essa coleção aqui que vai liberando, pelo jeito, conforme você vai fazendo aí os desafios. Deixa eu ver se tem mais alguma tarefa, sobrevive, então, pelo jeito, a gente é só sobreviver aí até o final de uma partida pra gente conseguir aí os otimizadores, aqui tá mais um, vou tentar completar toda essa tarefa pra vocês. Então vamos sobreviver mais pra gente pegar mais outro aí e concluir esse desafio. Então já já vai chegar outro, ó, tem um cronômetro aqui do lado, ó. Aí, ó, pode ver que aparece sempre do lado esquerdo, do lado direito, aparece aí a opção dele. Então vai aparecer um cronômetro quando tiver pra fazer. Agora vamos pegar mais uma, vamos ativar mais outro. A gente vai ganhando mais um pouquinho de XP, beleza? Então vamos ver aí se já liberou a tarefa aqui dos otimizadores. Tarefa, então já liberou, já concluiu minha tarefa, ganhamos aí a tela de carregamento. Então é dessa forma que você vai fazer esse desafio, tá? Tomara que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira e não esqueça de deixar o like assim que eu pegar os outros desafios, eu vou liberando pra vocês aqui no canal. E um forte abraço e fique com Deus! E um forte abraço e fique com Deus!